É isso aí, nerdizada, vocês não entenderam errado não. O bruxo tá vindo, é isso aí, ele tá chegando, o bruxo tá chegando, galera. O que é isso? O Ronaldinho vai tentar chegar no UCM? O que é isso? Se for ele, ó, cuidado aí, já vai feijando logo a perna, porque o negócio vai ficar louco. É verdade. Fica ligado que nesse vídeo de hoje a gente vai passar todos os detalhes sobre o suposto encontro que acabou rolando entre a Marvel e o Geraldão, né? Não, 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 mentira, tô zoando, tô zoando. O Harry Cavill, galera, nosso querido Superman. É sim o nosso querido Superman, mas também o nosso querido bruxo lá na série The Witcher. Ó, já chega nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta a palavra bruxão aqui embaixo. Todo mundo que comentar bruxão, vou deixar um coraçãozinho pra você. Mas e aí, já fez isso? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ó, pessoal, é o seguinte, eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta aqui pra vocês e eu quero que vocês sejam bem sinceros. Quem aí gostaria de ter o incrível Harry Cavill fazendo parte desse glorioso universo cinematográfico da Marvel? Eu acho que a maioria de vocês gostaria, né? A gente sabe que o ator fazer parte do UCM já é um desejo antigo dos fãs da Marvel. Mas será que isso realmente poderia vir a se tornar realidade? Seria apenas um sonho ou algo que pode vir a acontecer? Bom, nerdizada, assim como é o caso de muitos outros atores famosos, o Harry Cavill também acabou sendo vinculado a Marvel Studios. E a parada é o seguinte, pessoal, de acordo com o site Smile Screen, eles afirmaram que o ator Harry Cavill e também alguns representantes da Marvel tiveram uma reunião em Londres, na Inglaterra. O ator supostamente teria sido visto entrando no escritório do estúdio. E de acordo com esse ruo, o pessoal já tava lá cercado de pessoas. Suspeito, hein? Suspeito, senhor Jared, suspeito. Suspeito, otário. Suspeito. É claro que a gente não sabe o exato motivo dessa reunião. A única informação é que o Harry Cavill conversou com algumas pessoas da Marvel. E de acordo com o site, o ator queria que tudo isso, toda essa conversa, fosse feita pessoalmente. O cara não queria nada de videochamada, não. É pessoalmente olho no olho. E ó, pessoal, eu vou logo falar aqui pra vocês que eu não sou aquele cara mestre dos encontros da Marvel, todos os encontros secretos, eu já sei o que tá rolando e tudo mais. Não, eu não sou esse cara. Mas é o seguinte, né? Quando um ator quer conversar desse jeito, né? Quer conversar tipo, nossa, eu quero falar com você olho no olho, tá ligado? A reunião tem que ser pessoalmente. Cara, isso é porque tem sim coisa escondida aí. E isso não é mera coincidência não, pessoal. O ator não se reúne com o estúdio, por acaso, entendeu? Não rola isso. E é o seguinte, pessoal, nessa reunião, muito. Mas muito possivelmente pode ter sido comentado sobre a participação dele fazer algum papel ou até mesmo participações em algum filme da Marvel. E ó, pessoal, a gente sabe muito bem do repertório do Harry Cavill em Hollywood. Pessoal, a gente teve ele como Superman. Ele é amado por muitos e odiado por outros. Tudo bem. Ele esteve também em Missão Impossível de 2018. Mais recentemente, tivemos ele em Amor Holmes. Tivemos ele também com o bruxo Geralt lá em The Reacher, que inclusive vai estar chegando a segunda temporada aí, pessoal. Tá vindo, pessoal. Tá vindo. Em outras palavras, pessoal, o ator Henry Cavill, cara, já é renomado. O cara tem um vasto repertório muito bom. E a possível chegada dele dentro do universo cinematográfico da Marvel seria sim uma grande vitória pro estúdio. Ah, eu acho que essa foi uma bela vitória. É claro que a gente tem que ficar ligado que essa informação que acabou sendo divulgada pra gente não foi divulgada por nenhum veículo tipo a Varroach ou o The Hollywood Reporter, que realmente são sim fontes muito confiáveis e quando sai o negócio lá, é porque tá assim, praticamente confirmado, entendeu? E ó, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o ator Henry Cavill, cara, ele é um ator muito compromissado com seus papéis. Quando ele pega um personagem, ele dá o melhor dele nesse personagem. Isso é muito da hora. Afinal, ele adorava o Superman e muita gente gosta do Superman dele. Ele adorava a franquia The Reacher e quando ele teve a chance de interpretar o Geralt, cara, ele deu muito certo nesse papel. O cara é realmente um verdadeiro gamer, né, cara? Se bobear, ele vai até montar uns PC lá na Marvel Studios, hein? Se bobear, ele monta. E já que a gente tá falando do Henry Cavill e também de games, um negócio interessante de comentar aqui com vocês, né, uma curiosidade da hora, é que ele quase perdeu um papel simplesmente porque ele tava jogando o RPG dele, entendeu? Tava lá no RPG, tava lá fazendo uma dungeon, o telefone começou a tocar, era um estúdio querendo dar um papel pra ele e ele falou, não vou sair daqui, tô no meio da minha dungeon, mano, não vou sair daqui. E ele quase perdeu o papel, mas infelizmente ele conseguiu. E é por isso que eu digo, pessoal, que um ator como ele, cara, não seria difícil ele conseguir um papel dentro do UCM, tipo, qual papel ele quisesse, ele com certeza ia cair muito bem nele, entendeu? Pessoal, ele tem no seu currículo o Superman e o Geralt, dois personagens, pessoal, que quase que representam o mundo nerd, entendeu? Então ele conseguir um papel de, sei lá, Capitão Britânia, Wolverine, sério, não seria nada de outro mundo, não. E ó, vou falar aqui pra vocês, já vi algumas fanartes bem daora mostrando ele como Wolverine e tudo mais. Ficaria da hora, hein, ficaria da hora. Absoluta perfeição. O cara provavelmente vai sim conseguir o papel que ele quiser, isso é um fato. Mas é claro que a gente tem que pensar olhando pro outro lado, né, pessoal? Mesmo que o Henry Cavill consiga sim fechar algum tipo de acordo futuramente com a Marvel, essa introdução dele dentro do universo cinematográfico da Marvel deve demorar alguns anos, principalmente devido ele estar envolvido com a série The Witcher e tudo mais. Inclusive, pessoal, a série vai ter sim a sua segunda temporada e talvez até mesmo uma possível terceira temporada, ou seja, pessoal, a agenda do Henry Cavill daqui a alguns anos já tá bem lotada. Depois da primeira temporada de The Witcher, que foi um enorme sucesso, sendo a segunda série de maior faturamento da Netflix, ela foi um incrível sucesso, mas mesmo assim, pessoal, devido a esse enorme sucesso, ela deixou muitas dúvidas na galera, não entenderam muito bem, aí muita gente ficou falando, não entendi, então achei ruim e tudo mais, entendeu? Ah, vocês entendam, né? Várias linhas do tempo, então deixaram a galera bem confusa. Essas linhas do tempo são tão confusas... E isso tudo sem nenhuma explicação, dá até pra entender essa galera que não gostou tanto. Mas relaxa que se por acaso você tava achando que isso ia acontecer na segunda temporada, fica tranquilo, já foi confirmado que não, não vai acontecer. A chefona da série, a Lauren, já disse em algumas entrevistas que a segunda temporada da série teremos apenas uma única linha do tempo. E ela vai fazer isso justamente pra deixar todo mundo mais habituado com tudo que tá acontecendo na série? Da hora, legal. É claro que falando a minha opinião, eu não vejo tanto problema assim em várias linhas do tempo e tudo mais. Tipo, sendo bem explicado, dá pra entender, mas eu entendo que às vezes o público em geral que só quer ver a série lá e curtir de boa, não entende tanto, mas tudo bem, faz parte. E olha, nerdizada, coincidência ou não, a segunda temporada de The Witcher estreia no mesmo dia que o Meio Aranha sem volta pra casa, né? Coincidência? Acho que não! 17 de dezembro, pelo visto, vai ser um baita de um presentão pra vocês, um presentão antecipado de Natal. Mas ei, tá ansioso pra segunda temporada de The Witcher? E você gostaria de ver o Henry Cavill interpretando qual personagem dentro do UCM? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, um beijo e abraço e até a próxima. Tchau!